Uma transposição entre o rabisco de alguma ideia ao violão inicial para um formato realmente paralâmico, a coisa mais pulsante e mais densa e colorida como a gente vê a nossa música. Então a gente tenta encontrar em cada uma dessas ideias o nosso melhor formato. A nossa tradução de alguma, como qualquer canção de qualquer autor do mundo, que a gente eventualmente tenha o entusiasmo para tocar, para usar nos nossos projetos, nos nossos shows, a gente tenta traduzir aquilo para a nossa forma, para o nosso acordo em comum. Antes foi para o Rio porque... Bom, o Hermes, o pai dele foi transferido para o Rio e eu fui para o Rio porque eu queria estudar na Universidade Rural, lá no Rio, eu queria fazer veterinária. Então o Hermes foi para o Rio um ano antes de mim e eu fui no terceiro ano, para fazer o terceiro ano no Rio e já fazer vestibular. No Rio a gente não conhecia ninguém, era meio travado e tal, então eu e o Bi ficamos na obsessão ensaiando e um amigo nosso, que era um dos caras que batucava melhor no fundo da sala, na hora da bagunça, da zona, não sei o que, ele batucava muito bem, era muito divertido. A gente tentou convencer ele a comprar uma bateria para começar a tocar e tal. E obviamente ele nunca teve empenho nenhum em estudar, em aprender e lá para as tantas coisas, ele trocou a bateria dele por uma mobilete de quinta mão, uma coisa desse tipo. Vamos lá então? Caleido então, rapaziada. Um, dois, dois. Não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem, nunca leio dos cópios sem lógica, eu quase posso ouvir a tua voz, sinto a tua mão a me guiar, pela noite é caminho de casa, quem vai pagar as contas desse amor pacão, te dar a mão, me trazer à tona pra respirar, quem vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz, amanheceu é hora de dormir, desse nosso relógio sem órbita, se tudo tem que terminar assim, pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar, quem vai pagar as contas desse amor pacão, te dar a mão, me trazer à tona pra respirar, vem chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz, amanheceu é hora de dormir. Uma coisa que inspirou muito, a gente morava em Brasília e em Brasília tinha algumas bandas já que tocavam, não profissionalmente, mas na nossa quadra tinha uns caras que ensaiavam, a gente via os caras tocando guitarra, bateria e via que era uma coisa possível, né? Eu toco violão desde moleque, estudava bossa nova, não sei o quê, aí quando o Bi veio, ele que era o meu maior amigo, conversando, é, chegamos à conclusão de ele aprender a tocar um beabá no violão, aí depois ele comprou um contrabaixo, a gente começou a brincar. E aí, quando o Bi entrou na universidade, ele ouviu falar do João, que já era tido como uma lenda naquele nível. O resto é decorrência disso. Música Teve uma viajada meio Woodstock aqui no final, né? Então... Parece que foi ontem que a gente se encontrou. Música, né? Gostar de música. E que a banda, enfim, foi abrindo portas e conseguindo... As nossas metas eram muito imediatistas, assim. A gente nunca pensou que a gente ia ter 30 anos de estrada. Bom, se o ângulo da questão for essa, a gente experimenta, digamos, a eterna droga paralâmica, que é a união do trio aqui. Porém, é uma droga que não tem paralelo na química planetária. A gente não tem essa presunção, assim, de que a gente faz algum tipo de arte, vamos dizer assim. Mas eu acho que o teor do que a gente faz tem um apelo que vai por aí, pela forma mais simplória, A forma mais direta e é uma das coisas que a música arrebata, né? A gente, né? Essa... Essa facilidade de atingir as pessoas e de entender o que o Herbert está falando numa letra, de dançar numa batida que a gente está fazendo e tudo. Música 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 Eu vivo sem saber até quando eu não sou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei De onde vem o tiro? Eu vivo sem saber até quando eu não sou vivo Sem saber o calibre do perigo, eu não sei De onde vem o tiro? Calibre é uma música que veio na dianteira, assim, do álbum Vão o Caminho E essa música era uma das que já estavam prontas ali, antes da gente passar por esses momentos terríveis aí do acidente do Herbert e... Quando a gente finalmente estava ok de novo pra seguir tocando e tudo mais, essa era uma das músicas que a gente mais gostava, né? De... de tocar e tudo mais e... é uma música bem com o trio mesmo, né? E... e é uma pancada boa. Música 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 Existem verdadeiras obras de arte dentro do caráter do pop, né? Quando você ouve Satisfaction, um riff de Satisfaction, é uma obra de arte. Os Beatles fizeram números obras de arte. Qualquer coisa do Bob Marley, do Police, do Jimi Hendrix, do Gil, do Fito, qualquer coisa dessas, tem já N portas abertas e muito possivelmente vai causar pulsações no nosso emocional. Então isso abre todas as janelas de possibilidades para a gente. Como chamava um amigo meu, superfã na universidade, se chamava o Santa. Acho que o Santa gostaria de escutar essa bossa noviada de Europa, né? Então, o que me pensa, né? Com o passar do tempo, ao longo desse tempo todo, a gente foi sedimentando essa nossa relação aqui da melhor maneira possível. A gente resolve tudo na hora que a gente sobe no palco e toca e fica tudo certo. Então, assim funciona, né? E nós não somos três, nós somos quatro, né? Tem o Zé que está com a gente desde o começo e é fundamental também para essa união aqui. É o nosso consenso quando a gente toca uma canção e os três estão sentindo alegria e prazer. Ali, sim, a gente chega a um completo acordo e, bom, tem sido assim nesses últimos 30 e poucos anos. É. 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 a ir tão longe, foi que a gente começou do zero, assim, né? A gente tocava nas boates de madrugada, às cinco da manhã, nos lugares pequenos, junto com as bandas que estavam começando. E aqui no Brasil a gente já era bastante conhecido, né? Naquele momento em que a economia argentina era tão forte, tão estável, que eles invadiam o Brasil no verão. Então, por conta disso, a gente começou a ter uma demanda, uma procura grande do mercado argentino. Eles voltavam pra Argentina com muita alegria, cantando Por que você não olha pra mim, ô, ô? Porque naquele momento era uma música que estava tocando tanto no rádio e depois alagados, essas coisas passaram a abrir uma espécie de ponte entre o nosso trabalho e o mercado argentino. E a gente foi conquistando palma a palma, devagarzinho. Cana, biça, cana, biça, cana, biça, pyça, pyça, pycha, pyça, pyofforda- Layi, hymph! A gente precisa realmente ouvir nessa canção, a gente precisa ouvir o teclado, senão isso. A respiração não tem hora para aparecer, você tem que estar preparado para a hora que ela vai aparecer, talvez você nem esteja tão preparado assim, mas ela vem e te arrebata, então acho que isso é legal, você manter esse estado de tranquilidade para esperar a inspiração bater, se tem alguma regra é essa, não ter regra. Como tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Eu falava em relação a uma pessoa que eu teria machucado num determinado momento. Eu dizia, eu estou aqui num barco seguro, pode contar comigo, vê se não vai demorar. Quando era moleque, eu li todos os livros, por exemplo, da coleção do Monteiro Lobato, a coleção infantil, a coleção do Júlio Verne, a coleção do Jorge Amado. Em todos eles vinham referências muito fortes pro meu pensamento, pra minha visão de mundo e tudo isso. E num livro do Jorge Amado, uma coisa que me chamou muita atenção foi a ideia, a imaginação por trás da mente de quem tinha batizado um barco de pesca, uma jangada. O nome da jangada era Lanterna dos Afogados. Eu fiquei pensando como funciona a imaginação por trás do cérebro de um cara, um lutador, um pescador que tá ali batalhando, não sei o que, de colocar um nome como esse, tão surreal, tão amplo, no seu barco de trabalho e tal. É um meio, um delírio, uma pequena viagem na amplitude da força que esse nome me causava e que me fez viajar mesmo. Uma noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos Afogados, eu tô te esperando. Eu tô na lanterna dos Afogados com rico Rahrom dos Afogados para você. Eu tô te esperando. Ó Pra Fam." Eu tô na lanterna dos Afogados. Eu tô na lanterna dos Afogados com água e água e água, região peguei Lets, từntos do nuvemサ我是 paulinho e dia saud Wa zum. Eu tô te esperando.. Eu tô te esperando. Mãe belkipotê a daqui pra mim FAенных com cerca que ela estava à hora ou no senão. Eu tô me acompanhando porque beleza que a gente foiory que sim, você talvez tenha pecado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente busca ter pelo menos mais 30 anos juntos, pelo menos. Isso é um grande objetivo. Segundo, depois te amo, marcas. Teus pelos, teu gosto, teu rosto e tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? La, 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 la... O que você ainda pensa? O que você ainda pensa? O que você ainda pensa? Obrigado.